Você já sabe que a internet tem revolucionado o mundo do artesanato e também todos os aspectos da nossa vida, né? Consequentemente, ela também está revolucionando a maneira como você trabalha, como eu trabalho, a maneira como nós compramos e até mesmo a maneira como lidamos com o mundo de vendas de artesanato. Tudo mudou. Para você ter uma ideia do quanto o comércio está movimentado na internet, eu fiz uma pesquisa. Ao todo, 87,7 milhões de brasileiros fizeram 400 milhões de pedidos em 2021. Deste total de consumidores, 13 milhões compraram pela primeira vez na internet. Já em 2022, 61% dos brasileiros compraram mais pela internet do que em lojas físicas. Olha só que importante. E 78% dessas pessoas afirmaram comprar uma ou mais vezes por mês e a maioria pagou com PIX. Gente, esses dados são fantásticos. Sete em cada dez consumidores afirmam que a frequência de compra online aumentou no último ano. E 55% dizem que esse hábito deve aumentar ainda mais nos próximos 12 meses. Estou falando desse ano agora. Esse ano são os próximos 12 meses. Isso é muito promissor, artesã. E devemos estar atentas para também aumentar nossos ganhos nas vendas de artesanato.